Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês no estilo podcast do Negão. E esse é um quadro que eu cheguei a fazer um tempo atrás, sendo que a última vez que eu fiz foi em forma de live, que é onde eu escolho alguns canais que estão iniciando agora pra poder dar uma ajudada, por assim dizer, né? Dando dicas e até divulgando. Sei que o YouTube hoje, ele tá bem difícil de crescer e, bom, eu não sou um canal tão grande assim, mas eu faço o que posso pra poder ajudar quem merece. E aí vocês também vão poder tirar suas próprias conclusões, porque eu vou deixar os links desses canais que eu informar na descrição do vídeo pra vocês ir lá, né, dar a opinião de vocês, fazer críticas construtivas pra poder ajudar eles também, beleza? Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Bom, a Black Shark não vai aparecer, mas tem o nosso querido e amado tubarão para os haters que ficarem de graça nos comentários. Vem brincar comigo, vem! Então sem enrolação, bora para o primeiro canal. O canal PHArts é um canal que eu dei uma olhada aqui nos vídeos dele e ele faz desenhos à mão. É naquele estilo speed art. No caso eu tenho duas ou três coisas pra falar pra você, PHArts. A primeira é que eu vi que os seus vídeos são muito curtos, embora sejam speed art, mas o último vídeo, por exemplo, ele não chega nem a dois minutos. Não sei se de repente seus vídeos são muito curtos pelo fato de você não pintar os seus desenhos, esse é o segundo ponto que eu queria deixar aqui. Se você se propõe a fazer um canal onde você estará mostrando as suas artes, os seus desenhos, eu acho que seria bem interessante você mostrar os seus desenhos pintados. Vai por mim, ficaria bem mais chamativo se você fizesse dessa forma. E outra questão também, que é o terceiro ponto, é que eu percebi que os seus vídeos, pelo menos os últimos quatro ou cinco vídeos que eu dei uma olhada também, você não coloca nenhum som, né? O seu vídeo fica literalmente mudo. Então se a pessoa entrar no seu canal, vai acabar não ficando, porque vai achar uma coisa muito chata, só ver uma mão desenhando um desenho que não tem cor e não tem nada chamativo. Então eu quero que você preste atenção nesses três pontos, você tem que pintar, se possível, seus desenhos. Ah, Alexandre, mas eu não tenho lápis. Lápis. Bom, eu também quando eu fazia desenho, eu não tinha lápis pra pintar os desenhos, muitas das vezes por falta de condição. Caso você não tenha lápis de cor, cara, isso daí pode ser resolvido. Se você tiver um computador aí na sua casa, você pode escanear e botar ele num computador para pintá-lo. Se nem, de repente, por acaso, o correde você também não tem o computador, então pelo menos faça naquele estilo grafitado, né? No caso, sombriando mesmo com o lápis que você tá utilizando, entendeu? Igual o estilo daqueles desenhos que eu cheguei a mostrar no último vídeo, que eu reagi do Biscoito Sensei, que eu até mostrei minha pasta lá, faz pelo menos nesse estilo, que aí vai ficar um pouco mais chamativo também o seu desenho e aí o seu vídeo vai ficar um pouco mais longo também. De qualquer forma, eu te parabenizo porque é uma iniciativa boa, eu sei que a sua intenção é boa, mas você tem que prestar atenção nesses pontos, beleza? O link do canal do PHArte, galera, vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês tirarem suas conclusões também. E o próximo canal que eu tenho aí pra trazer para vocês, pra apresentar, é do canal Thiago Power, Thiago, no caso, com Y, T-H-Y-A-G, ó. Ele é um canal que faz análises de mangás, ele fala aqui dos capítulos e da opinião, ao mesmo tempo falando o que achou, e eu, assim, achei bem legal isso. Eu meio que me identifiquei com o canal desse rapaz, porque no início, quando eu tive meu primeiro canal, eu tinha essa intenção também de fazer análises, não de mangá, mas de anime. Então eu achei a iniciativa desse rapaz bem legal. Só que eu tenho que também te dar umas dicas, cara, é o seguinte, eu percebi que o áudio dos seus vídeos fica muito abafado, entendeu? Eu não sei qual o tipo de programa que você utiliza, eu não sei se você usa o celular pra editar, eu não sei qual é a sua condição atual. Mas seria interessante você dar uma olhada nisso aí, porque você colocando, de repente, num programa, se você tiver um computador, por exemplo, você pode usar o Audacity, o Audacity, eu falo Audacity, enfim. Onde você pode melhorar, no caso, a voz, tirar ruídos e tal. Confesso que eu não tenho aqui um aplicativo, caso você utilize o celular pra poder fazer suas gravações. Mas eu creio que se você pesquisar aí no Play Store ou no Apple Store, não sei qual o seu tipo de telefone, você consegue achar um aplicativo bom pra poder ajudar nessa questão aí. Eu sei que essa questão de áudio, deixar aquele áudio top mesmo, legal, é uma coisa bem difícil quando a gente não tem tanta condição. Eu mesmo sofro com isso às vezes, cara. Passa carro, fogos e tal, enfim. Às vezes fica difícil até tirar o ruído, eu entendo você. Mas tenta fazer de tudo pra deixar o melhor possível. Outra coisa também que eu acho bem interessante e que eu queria te dar uma dica é que você, embora você não tenha um cenário, você fica, tipo, com uma cortina. Não sei se é uma cortina isso atrás de você, mas parece uma cortina de janela, tá ligado? Não sei se de repente você faz isso porque você de repente não tem um ambiente legal, talvez no seu quarto, na sua sala. Não sei, cara. Não sei como eu falei, não conheço a sua condição e tal. Mas eu acho que ficaria mais chamativo se você colocasse, por exemplo, comprasse um tecido desses de Chroma Key, um tecido verde. Se você usar esse pano verde, cara, não é difícil até. No celular você consegue fazer esse tipo de edição que eu tô falando, que é o Chroma Key. Você consegue colocar o pano verde, como eu falei, de fundo. E aí você consegue alterar e colocar o fundo de cenário que você quiser aí no seu vídeo. Vai ficar bem legal, cara. Vai por mim. É um negócio bem legal. E aí você pode até utilizar, por exemplo, você tá falando de um, por exemplo, Dragon Ball. Ah, vou falar de Dragon Ball aqui, análise do mangá de Dragon Ball Super e tal. E aí você pode mudar o fundo aí do seu cenário. Colocar um tema de Dragon Ball. Cara, vai ficar muito legal. Vai ficar muito legal. Eu, pelo menos, eu acharia isso bem interessante. Outra coisa também que eu percebi é que você quase não corta o seu vídeo. Por exemplo, você tá falando alguma coisa e aí você do nada para. Aí você pensa no que vai falar e aí você continua. Isso não é muito bom. Não fica parecendo um profissional. Tipo, faz os cortes estratégicos no seu vídeo. Quando você estiver falando, você de repente se perder. Aí você vai e corta aquela parte. Pensa no que você vai falar. E aí você fala. Aí na edição você corta essa parte que ficou sem falar. Até para poder ficar uma coisa mais bonita. E a pessoa que olhar o seu canal vê. Caramba, o cara manda bem na edição. O cara se dedica aí. Mostra um conteúdo bem legal. Cara, são detalhes que podem te ajudar muito. Então, por isso que eu tô deixando o link do seu canal aí na descrição. Porque eu gostei muito da sua iniciativa. Mas assim como qualquer canal que está começando agora, precisa de toques. Só para você ter noção, cara. Essa gravação aqui eu mesmo já cortei várias vezes. Eu fiquei pensando em muita coisa aqui para falar e tal. Então, o que eu tô te falando é o que eu faço. Entendeu? Ah, gente. Antes de eu continuar, eu esqueci de falar. O Thiago Pau, ele tem 14 inscritos. Beleza? E o primeiro canal que eu falei aí, ele não colocou a quantidade de inscritos. Tá bom? Bom, o próximo canal da lista é o canal Ricardo Combate Games e Fanart. Ele tem atualmente 699 inscritos. Bom, pelo menos para mim até o momento é o que tem. E basicamente o canal dele é um canal de gameplay. Onde ele mostra ali games antigos. Entre Resident Evil 3, Medalha de Honra, entre outros. Bom, usando como base aqui o último vídeo. Bom, pelo menos para mim, né. Eu não sei quando é que eu vou lançar esse vídeo. O último vídeo que ele colocou do Free Fire, ele colocou um tema musical de um filme. E isso acaba não sendo muito bom. Por quê? Porque simplesmente, se você já estivesse monetizando o seu canal, todos os ganhos que você estivesse com esse vídeo não ia nem para você e nem para a pessoa do React. Mas ia diretamente para a empresa que você pegou, no caso essa música, que tem os direitos sobre essa música. Então, muito cuidado quando você for utilizar algum fundo musical, porque isso pode ser muito prejudicial para o seu canal e não vai te ajudar na hora que você começar a monetizar o seu canal. Nesse vídeo aqui você não fala nada, isso daí não vejo problema nenhum. Outros vídeos, no caso que você colocou, como o do Resident Evil 3, por exemplo, sem ser o remake, mas o Resident Evil antigo. Você utiliza a sua voz, isso é um ponto legal. Mas, cara, por se tratar de um jogo antigo, eu acho que ficaria bem interessante você colocar algumas coisas para deixar bem mais chamativo o jogo. Sei lá, de repente algum fundo musical de zoeira, sei lá. Fazer bem no estilo mesmo do Player 94, eu estou usando ele como base aqui porque eu gosto muito do estilo que ele traz. Ele faz isso com jogos novos e eu acho isso muito legal. Pelo menos ele me chama a atenção quando ele faz isso. É uma ideia para o seu canal, você pode utilizar também alguns memes quando você vê que fez alguma coisa errada e você coloca lá um meme para ficar de transição. Pô, vai ficar bem legal, cara. Isso daí é uma coisa que eu gostaria de assistir também nos seus vídeos. Ah, galera, só para deixar claro aqui, tudo que eu estou dando de dica também, algumas coisas eu estou colocando como minha preferência, como isso, por exemplo, sei que tem pessoas que gostam de ver a gameplay na íntegra mesmo, direto, jogado, assim, às vezes tem pessoas que preferem nem que a pessoa fale, isso daí é questão de preferência. Eu estou falando a minha, no caso, como eu estou dando opinião, estou falando um pouco também da minha preferência, beleza? Outra coisa também, Ricardo, que eu percebi é que tirando esse último vídeo do Free Fire e os outros vídeos, eu percebi que você coloca num formato que não é aquele padrão do YouTube. O formato padrão do YouTube é 1280x720p, que é o formato de... acho que é HD, né? Isso, é HD. Se você utiliza o computador na hora da edição, você tenta colocar os seus vídeos sempre em 1280x720p, porque senão vai ficar um negócio muito... não vai ficar tão chamativo assim, né? Nos seus vídeos, na hora que a pessoa abrir, vai ficar aquelas bordas pretas do lado, então não vai ficar tão profissional assim. Caso você veja que vai cortar, se você deixar nesse estilo de HD, né? Porque de repente, esse jogo aí que você tem, acaba deixando nesse formato, o próprio jogo deixa nesse formato. Fundo, atrás, no caso do jogo. Você pode pegar um fundo que tenha a ver com o jogo, por exemplo, do Resident Evil 3, você pega um wallpaper do Resident Evil 3 e coloca atrás, no caso do jogo, aí vai ficar um fundo bem legal e vai ter muito a ver, no caso, com o seu conteúdo. E ainda você pode aproveitar e colocar alguns botões ali de like, se inscreva, alguma coisa assim, no lado, em cima, embaixo, enfim. Aí você escolhe a posição, vai ficar bem legal. Ah, e só mais uma coisa que eu quase esqueço de falar, Ricardo, é que a sua vinheta, ela tem 15 segundos de duração. O ideal seria que estivesse pelo menos 10 segundos. A vinheta do seu canal acabou ficando muito longa, então isso também é outro fator que pode prejudicar as pessoas ficarem no seu canal. Tenta reduzir, tá bom? Bom, é isso, galera. O link dele vai estar na descrição do vídeo. E o próximo canal da lista é o canal do André e C. A gente até que bateu um papo no Instagram, né? Ele parece ser um cara de gente boa, por sinal. E ele me pediu pra dar uma chance pra ele fazendo um react do canal dele. Ele faz crap e rap. Bom, eu achei melhor fazer esse estilo de vídeo que eu tô fazendo agora, dando dicas e indicando, porque eu acho que eu vou ajudar bem mais do que fazendo só um react nesse caso. Eu meio que já dei umas dicas pra ele lá pelo Instagram, mas eu estarei repetindo aqui, como eu falei pra ele no vídeo, até pra também ficar como forma de divulgação. Bom, como eu disse, ele é um canal de trap e rap e ele tem um vídeo lá chamado Miragem. Ele chegou a falar pra mim que chegou até a apagar, no caso, a produção desse vídeo. E eu confesso que ficou bem legal, cara, o trampo dele. Se você curte esse estilo de música, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. Mas... Como eu falei, eu tenho dicas pra dar pra ele também. E o que eu falei pra ele foi o seguinte. Cara, você tem que colocar mais vídeos no seu canal, porque esse é o único vídeo que tem no canal dele no momento. Eu sei que como se trata de rap, no caso, trap e rap, você tem que pensar na letra, tem que pensar numa batida, no que tem que fazer e tal. Eu sei que se torna uma coisa mais difícil até de produzir, muitas vezes, tipo, ah, vou colocar dois raps por dia. Eu sei que isso daí é difícil, é quase que impossível. Ainda mais se você pagar, como é o caso dele. Mas, mesmo assim, cara, quando você vai começar um canal no YouTube, eu sempre, pelo menos as pessoas que me perguntam, cara, o que eu posso fazer quando eu for começar o meu canal no YouTube e tal? Eu geralmente falo pra pessoa, cara, pelo menos tenta produzir, dependendo do conteúdo como o dele, por exemplo, pelo menos uns cinco vídeos. Ah, vou fazer cinco vídeos aqui. Não tenha pressa. Quando você começa um canal no YouTube, você não pode ter pressa, porque você não vai ter aquele resultado que você acha que você vai ter logo de primeira. A não ser que você vire meme logo de primeira, tem essa sorte aí, né? Mas, enfim. Mas, geralmente, não é isso que acontece. Eu sempre dou essa dica, cara. Bota, pelo menos, quando você estiver começando um canal, bota cinco vídeos, mas só que não cinco vídeos seguidos, tipo, vou colocar um agora, de manhã, depois outro à tarde, depois outro à tarde, depois outro à noite, depois mais uma noite, depois o último na madrugada. Não. Bota um hoje, bota um outro na manhã, o outro no outro dia. Pelo menos um vídeo por dia, você já meio que vai fazer o YouTube entender que você tem um canal que está procurando ser engajado com as pessoas. Então, quando você faz dessa forma, fica melhor pra você alcançar um público. Bom, e foi basicamente o que eu falei pra ele. Eu falei pra ele se dedicar um pouco mais, botar mais vídeos no canal dele, até porque, como eu estou indicando, se você gosta desse estilo e for no canal dele e gostar dessa música, você vai querer mais. Então, poxa, vai ser bem mais interessante se tivesse mais músicas lá pra você consumir enquanto ele está produzindo outras. Mas, no momento, ele só tem esse vídeo. Bom, de qualquer forma, o link do canal dele vai estar na descrição pra vocês tirarem suas conclusões e também deixarem lá os seus comentários construtivos pra ajudar o cara também, beleza? E se vocês gostarem, eu só tenho um pouco de paciência, que ele falou que já está produzindo outros vídeos também, beleza? E o próximo canal da lista é o Hora Geek. Eu vou ser sincero pra vocês, eu deixei ele por último, mas ele não é o menos importante, até porque esse canal foi o que mais me surpreendeu nessa lista. Eu gostei muito do estilo desse rapaz, de apresentar alguns quadros que ele tem. Ele também faz alguns reactions também, ele faz reactions, por exemplo, também do Voicemakers e tal. Mas ele também faz análises mil grau de animes e também faz algumas listas ou tops, no caso de algumas coisas, tipo, ah, cinco socos mais bolados, uma parada assim. Na verdade, nem sei se ele tem esse tipo de vídeo que eu acabei de falar agora, eu só chutei, tá? Só pra vocês entenderem o que ele faz. Eu gostei muito do canal desse rapaz, porque embora ele seja um canal pequeno, ele tem atualmente 2.360 inscritos, ele se comporta já como um canal grande, cara. Eu gosto quando um canal faz isso. E confesso que ele tem um cenário até melhor do que o meu, mas enfim. Olha, a tal da inveja é a doença do mundo. Se você tá procurando opções de pessoas que falem de animes, que você gosta, ou até canais de react, o link desse rapaz estará na descrição do vídeo, beleza? Eu realmente gostei muito do canal dele, porque eu também me identifiquei muito com o que ele faz agora. Como eu falei e repito, eu já tive um canal aqui no YouTube, que eu acabei perdendo, infelizmente. Mas a proposta daquele canal, quando eu comecei, era basicamente a mesma proposta que esse rapaz apresenta, né? De apresentar animes, fazer análise mil grau e tal. Aí acabou que o que enviou o mais foi o react, que foi o que o pessoal mais pediu. Então, assim, eu me identifiquei muito com esse rapaz aí. Eu espero que ele tenha muito sucesso aí no YouTube, que eu sei que é uma coisa que hoje é um pouco difícil, mas, né, estamos aqui pra poder nos ajudar, beleza? Então é isso, galera. Esses são os canais que eu queria trazer pra vocês. Bom, se você, de repente, é um canal e quer, de repente, participar aí desse quadro, manda pra mim um contato lá. Você pode falar comigo através do Instagram ou até eu falar aqui também no YouTube mesmo. E eu vou dar uma olhada no teu canal. Se eu ver, no caso, que você é uma pessoa aí esforçada e tal, eu vou fazer esse quadro, a parte 3, até pra ver se eu consigo te ajudar também a dar essa moral aí, tá? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido esse quadro, tá bom? Até a próxima e valeu!